E tem um sorteio exclusivo nesse vídeo, guys, que é dessa Shadowbaggers page. Pra você participar, assiste o vídeo aí que eu ensino como é que é. Mas já vou adiantar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta. Assiste o vídeo pra ver como que tem que comentar. Vai. Ah, essa faca aqui vale mil reais. Uma semana sai o resultado. Participa, meu amor. Tem que profite, né, papi? Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, já acabei de depositar 420 dólares no CSGO.net. Depositei minha grana no CSGO.net usando o novo cupom do Saulão, o cupom REI. O cupom REI é o cupom de dezembro do CSGO.net. E por que REI? REI do profite, né, papi? Não me diga. Tome a coroa, ô a minha coroa, tá vendo a minha coroa? REI do profite, irmão, tá maluco? E, mano, para as pessoas que usarem o cupom REI esse mês de dezembro, elas vão participar de um sorteio simplesmente épico, muito absurdo. São 23 mil reais em facas, 5 butterflies e 10 outras facas. Já tá rolando esse sorteio. É só você entrar no CSGO.net, depositar utilizando o cupom REI e preencher o formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você depositar usando o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar. Esse sorteio é exclusivo para as pessoas que usarem o cupom REI. Não perca tempo, já deposita lá. São 15 vencedores, irmão. Ó, estou aqui com 4.212 coins. Eu usei o cupom REI, R-E-I, e depositei 420 dólares. Se eu não tivesse usado o cupom REI, eu teria 3 mil coins. Como eu usei o cupom REI, eu ganhei 1.200 coins a mais, velho. É muita coisa. Histórico de pagamentos tá aqui, ó. Cupom REI. Eu tentei depositar por Tether, tava dando erro. Eu tentei depositar por Ethereum, tava dando erro. Aí eu acabei depositando pela moeda Tron. A moeda Tron é essa daqui, ó. É tudo pela Binance. Positei pela Binance mesmo, mas pela rede da Tron, entendeu? Você tem que ficar muito ligeiro quando você for depositar por criptomoeda. É em qual rede que tá falando? Igual o Tether, ó. Tá vendo o Tether? Você tem que mandar pela rede ERC20. Ou TRC20. Mas aí você tem que olhar tudo certinho. Vamos lá, guys. Estou com 4.200. Eu quero aquele profitezinho lindo que vocês estão ligados, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar abrindo aqui duas caixinhas sal. Eita, pega! Que volume é esse? Ai, minhas ouvidos! Abaixei, abaixei, abaixei o volume. O editor vai colocar aí um volume mais baixo do que tava. Pelo amor de Deus! Mano, ganhamos uma Alpe e uma Scout. Ok, vamos pro aprimoramento. Eu vou jogar essa Alpe pra uma faca, velho. Vai! Quase, papeto! Quase, quase, quase. Tá, vamos jogar agora essa Scout pra outra faca. 5%. É isso! É isso! É isso! É isso! Fizemos um Scout virar uma Shadow Daggers Fade, irmão. De 160 dólares. Cê é louco? Vamos ver como que foi aqui a porcentagem. Nossa Senhora, olha isso, velho. Foi muito na bita. Eu precisava que viesse um número acima de 94. Veio 95. Olha isso aqui. 94, 95, irmão. Eu quero profite! Tô falando, velho. Esse cupom novo tá abençoado. O cupom REI tá abençoado, irmão. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Vamos lá. 3.881. O que dá pra gente fazer? Vamos abrir duas caixas do rapazinho que faz assim, ó. Vai, bora, bora, bora. Tomara que dê bom, né, velho? Tá, veio uma Scout e uma Alpe. Mano, é a mesma coisa que... É, mas vamos abrir mais uma. 70. Veio 45. Vamos pegar aqui no contrato. 60 coins e... Virou 34. Vamos fazer 34 e virar outra faquinha, velho. Fica vendo. É, não virou, não. Oficialmente não virou. Vamos tentar a Talon com 10% de chance. Empurra, 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 empurra. Parou. Vamos lá. Mais uma com 10%. Fé. Tão perto, velho. Tão perto. Tá, tá. Vamos tentar essa Ursus aqui com 10% também, velho. A Ursus veio, meu irmão. A Ursus veio. Vamos ver com qual porcentagem. Ó, também foi ok. Se eu tivesse com 8%, eu já ganhava. 8% eu já ganhava, mas tá garantido. Tá garantido. Papo 10. Eu entrei com 4 mil, só que eu depositei 3 mil coins. Eu depositei 3 mil. 4.200 foi por causa do bônus. Eu depositei 3 mil. E eu já tenho 3 mil. Eu já tô no Profit, tá ligado? Eu já estou no Profit. É assim que eu gosto, irmão. É assim que o Saulinho gosta. Um 10%, tá ligado? 10% como quem não quer nada. Eu queria talon pra ver se ela não vem blue jam, tá ligado? Pô, seria estouro. Seria estouro pegar uma talonzinha blue jamzinha. Uh! Parou, parou, parou! Eu tô gravando, tá gravando. Eu tô falando, irmão. Eu tô falando, irmão. Eu depositei 3 mil. Eu já tô com 5. 5 mil, irmão. Velho, papo 10. CSGO.net, cupom REI. O cupom tá abençoado. Ai, Saulinho, o dinheiro que você depositou não é seu nada. Não é seu. Esse dinheiro aí é o site que te deu. Vou ter que abrir minha Binance mesmo, velho. Eu vou ter que abrir minha Binance, velho. Eu tô brabo, mulher. Ah, pelo amor de Deus. A galera não confia. A galera não confia. Aqui, minha Binance. Mandei 4.600 trons para a carteira lá do CSGO.net. Maravilha? Vamos ver, ó. Isso aqui foi hoje, dia 11, às 3 da manhã. Agora já são 4. Fiquei... Demorei uma hora pra gravar o vídeo. Tá bom, tá bom. Vamos ver quanto é 4.600 trons. 417 dólares. 420 dólares, mais ou menos. Pronto. Pronto. Comprovei. Mostrei minha Binance pra vocês. Um baionetinha. Como quem não quer nada, tá ligado? É, não parou, não. Pô, meu, eu já tô feliz pra caralho. Eu tô muito no Profit, tá ligado? Eu tô muito no Profit. Vou dar essa aqui de novo. 10% de novo, velho. Na moral, se vier mais alguma coisa agora, é extra, velho. Porque eu já tô num Profit tão absurdo. Chama, papito. É isso. É isso que eu tô falando. Velho, 7 mil coins. 7 mil. Irmão, esquece, irmão. Esquece. Mano, eu quero uma AK-15 high, né? Essa daqui é Blue Gem, tá ligado? Essa daqui é Blue Gem e eu quero ela. Eu quero... Essa AK aqui eu quero. Ai, meu Deus, eu achei que ia, irmão. Muito forte, muito forte. Isso daqui foi longe, isso daqui foi longe. Ai, bora, 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 bora. Não peidei, não peidei. O negocinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. É isso aqui, é isso aqui, ó. No último vídeo, essa porra aqui fez barulho e vocês ficam falando... Não sei nem se esse negócio faz barulho no microfone, mas no último vídeo, a galera... Ah, fica peidando. Isso aqui é pra deixar cheirinho, velho. Ele faz... Pô, salão, gravando um vídeo peidando, velho. Não, é isso daqui, irmão. É isso daqui, não tô peidando, não. Pelo amor de Deus, é isso aqui, é isso aqui. Bora que agora vai dar bom. Ai, so close, so close, man. Mano, não é só win agora, né? Padrão, não é só win. 11% e um sonho. É, deu bom essa daqui, não. Solicitei aqui todas as skins. A gente vai ver todas elas dentro do jogo. E também vamos ver quanto elas valem na Steam, velho. E só lembrando aí novamente, eu tô ligado que vocês já sabem, mas, mano, cupomzinho rei. Cupomzinho rei, 40% de buenos. Adriano, coloca uma coroa aqui na minha cabeça, vai. Agora coloca um óculos de dinheiro no meu olho. Coloca uma corrente com um cifrão bem da hora aqui no meu pescoço agora. Caraca! E coloca fogo no fundo. É o rei do Profit, irmão. Chegaram duas notificações de troca. A Shadow já chegou. A Shadow Fade. Já aceitei. A Talonzinha já chegou também. Velho, a Talon vale 3 mil reais, é isso mesmo? A M4 veio nova de fábrica com 4 adesivos da Cloud... 2 mil e 500. Não, tá errado esse preço. Não é possível. Mano, nova de fábrica com 4 Cloud9 normais. Não é ouro, mas tá bom, tá bom. Depois a gente vê quanto valem os adesivos também. E temos mais uma notificação de troca? Ainda não. Só falta chegar o quê? Já chegou 3. Enquanto isso, vamos ver nessas skins lá dentro do jogo? Ah, vamos só ver quanto que valem as skins antes. 1.800 reais mais 1.700. Falei que aquele preço tava errado. 1.700 mais 1.050. 4.500 reais já chegou pra gente. A gente depositou 420 dólares. A gente depositou 2.300 reais. Já chegou pra gente 4.500. Só pra vocês terem uma ideia. E ainda tem uma... Opa, chegou, 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 chegou. Ai, meu Deus. Veio o Face 2? Veio o Face 2, é isso mesmo? Ou é o Face 1? Eu acho que é Face 2, velho. Não, é Face 1 mesmo. A Face 2 é mais vermelhona. Eu dei uma confundida porque eu vi uma quantidade bastante de rosa nela. Aqui da tela print aqui. Mas é Face 1 mesmo. Tá, já vamos somar aqui o valor da Ursus também. 1.700. Só que como ela é Face 1, ela tem um overpay. Mas eu vou colocar o valor da Steam mesmo. Mais 1.700. Mano, 6.250 reais. Velho, a gente teve um lucro. Lucro de 3.900 reais nesse vídeo. Lucro. Pum. Ó, bonita. Deve estar com um float bom. Olha que linda. Olha, meu amigo. Que M4 maravilhinda, velho. Atalou. Ó. Quantidadezinha de azul até que interessante no Playside, hein? Vamos ver dentro do jogo. E a... Mano, será que está com bastante fade? Não tenho certeza. Deve estar com uns 90%. Vamos lá. Primeiramente, mais novos. Ok. Vamos ver quantos por cento fade, tá? Essa faquinha fade com float 0.02. Ok? É bonita. É bonita de qualquer forma. É, mano. Ela veio 84% fade. Podia ter vindo melhor. A Talon veio bem desgastada. Float 0.43. Ok. Podia ter vindo melhor esse float. Porém, esse azulzinho aqui me interessou, viu? Pontinha azul. God. God. E o backside está com bastante dourado. Vamos ver ela dentro do jogo para tirar uma conclusão. A M4, velho. Veio o float 0.02. E olha só que coisa linda. Ela já veio com os adesivos da Cloud9 2015. Mano, está muito linda essa M4. Muito perfeita. Quem não gosta dessa M4... E a Ursus, que está maravilhosa também. Float 0.03. Mano, está muito louca essa Ursus. Agora vamos ver todas essas skins dentro do jogo. Primeiramente, a faquinha fade, velho. Olha só essa Shadow. Que coisa linda, irmão. Muito sensacional, né, velho? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa Shadow. Mano, quer saber? Loucura. Essa Shadow é de vocês. Vou sortear essa Shadow nesse vídeo. Para participar do sorteio, é só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Fazer um comentário. E deixar o seu arroba do Instagram do lado. Maravilha? Para você participar do sorteio dessa Shadow, daqui uma semana vou sortear o vencedor dessa faquinha. É uma faca de mil reais, velho. Mil reais. Ó, encomenda mais barata, mil reais. E valor de venda, mil e cinquenta. Ah, e muita gente pode perguntar... Ah, Saulinho, cadê suas skins? Essa conta aqui minha é secundária, tá, gás? Eu abro... Eu deposito na minha conta secundária para abrir as caixas. Por isso que, tipo, a Glock minha... A minha Glock não é essa daqui, tá ligado? A minha Glock é uma com Titan, muito louca. Só que aqui eu tô usando essa porque é a minha conta secundária. Agora vamos ver a Talon, vai. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Nossa, velho. Essa ponta dessa Talon tá muito irada, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Você é louco. Que Talonzinha top, hein? Ó, tá bastante dourado. Tá meio cinza, mas tem bastante dourado até. No backside, o playside. Maravilhoso. Agora é a vez da Ursus. Vamos ver. Nossa, velho. Que faqui... Olha esse backside, irmão. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, papito. Peraí, peraí. Mano, olha isso aqui, irmão. Que faca absurda de linda, velho. E o playside dela não deixa a desejar, não, velho. Olha que louco também. E por último, mas não menos importante, a M4. Vamos lá. Nossa. M4 sensacional. Olha isso, velho. Mano, muito top mesmo. Deixa aí nos comentários, guys. O que vocês acharam dessas skins que o Saulão profitou lá no csgo.net usando o cupom? Qual cupom, Adriano? Que eu esqueci? É o cupom REI, né, papito. Não esquece, não. Já aproveita e usa logo. É isso mesmo, Adriano. Cupom REI, papito. REI. Então é isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Manda para os amigos, para os seus amigos verem esse Profit do Saulão. Eu mando nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E, 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 fui. Tamo junto, beijão. Beijo. E, 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 e Tchau.